Agora é lei. Tangará da Serra, em Mato Grosso, criou o Programa Municipal de Construção de Paz nas Escolas. Repórter Carlos Celestino. A prática da justiça restaurativa, incentivada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, virou lei no município de Tangará da Serra. A implantação da metodologia deve contribuir para alcançar melhores resultados na educação. E com esse projeto, com esse programa e esta lei aprovada no município de Tangará da Serra, a lei nº 6050 de 2023, então ela vem dar condições para que nós possamos criar esse núcleo aqui em Tangará e treinar essas pessoas em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e assim avançar e colocar essas ações em práticas dentro das escolas, reduzindo os conflitos e a violência dentro da escola. Este é o objetivo. Nós precisamos criar um ambiente escolar que seja um ambiente de paz, de harmonia, de união, para que realmente possamos ter mais resultado e melhores e que os nossos alunos possam avançar no aprendizado. Os círculos de construção de paz serão aplicados em 41 escolas do município e devem beneficiar cerca de 13 mil alunos matriculados na rede pública. Para a realização dos trabalhos dentro das unidades de ensino, o Poder Judiciário conta com o apoio dos facilitadores, profissionais de ambas esferas que estão unidos em um único propósito, atuar na mediação para eliminar conflitos. Nossa função é transmitir essa prática, esse conhecimento, para que esse conhecimento saia da nossa esfera e ganhe a esfera social. Nesse ponto específico, a educação dentro das escolas é para os alunos e professores. Nós temos informações advindas tanto da rede estadual como da rede municipal também, de uma série de conflitos, um momento de bastante dificuldade por parte dos profissionais de educação para lidar com esses conflitos, enfim, para melhor administrar. E nesse sentido, o círculo de construção de paz vem trazer, segundo o próprio relato dele mesmo, vem se tornar uma grande fonte de apoio, uma ferramenta que certamente vai implicar em muitos benefícios. E o círculo de paz, esse programa, ele pode nos, com certeza, já vimos pelos experimentos, contribuir para que nós tenhamos uma escola mais pacificada, os alunos com condições de aprendizagem, e isso vem facilitar bastante o trabalho dos nossos profissionais. ... ...